É dia de marcação nos varzelos do Sodré O sol ainda cochila, a pionada já está de pé Nape com uma galponeira, a imata e prosa sincera E algum cuspidor dando fé Não alonguem a conversa, tem muito o que lhe dá Dando remão nas trançadas, parando deste mar de ar E um tilintar de chilena, é sinal de que os ventena Tanta forma pra enfrenar Apura, pega este bairro, ou quem sabe o alazão Só deixe o gateado roando, que é o cavalo do patrão Em cília já quebra o cacho, largamos Lançante abaixo, rebotando a criação Coisa linda, só uma estância A copetada de vaca, a pionada anda louca Com joio, quer umas bataca Gado, parido e ninguém gata Nunca se viu tanta três Cê fica ao pé da macega, até joga o que salta três Tem um tourinho matreiro, pelo xircau amoitado Mas não se dobra um campeiro Acafiada, capricho, serviço feito no chão Caetouro, levanta a boi, é a sina da castração Depois do lote tratado, o meio-dia é sagrado Para o descanso do leão Coisa linda, só uma estância A topetada de vaca, a pionada anda louca Com joio, quer umas bataca Gado, parido e ninguém gata Nunca se viu tanta três Cê fica ao pé da macega, melhor do que salta três Na mesa boia a campeira Pra repor as energias Vem carne gorda pingando E assim a marica anuncia Mondongo a moda da casa Cuião de touro na brasa E um vinho pra companhia Não se passa em gurizada Que tem serviço em seguida Deixemo abaixar a boia E demos de volta pra lida Lá na invernada do fundo Só tem terneiro taludo E as grotas são desgranitas A tarde cruza galope A noite vai se chegando É só largar este gado E a jornada vai fundando Já chora uma viola amiga Agora é trago e cantiga Amanhã Amanhã seguimos votando Coisa linda Passa uma estância A torpetada levaca A pionada anda louca Com o zóio que é uma espataca E a do parido em minhada Nunca cê viu tanta vez Cê fica ao pé na macega Até joga o que salta três É dia de marcação Nos fazeiros do Sobret Nos fazeiros do Sobret